A música de Aume, aqui com o Shine, ultima já há alguns anos, mas ela esteve no MED no último fim de semana, em Lole, até porque pela primeira vez nos 20 anos do MED, um país foi convidado. E quem é que lá esteve atentíssimo a tudo, fez muita reportagem, comeu e bebeu, ouviu música, divertiu-se, que já está com cara disso, Pedro Miguel Ribeiro. Pedro, bom dia. Bom dia, bom dia. Não bebi muito, comi bem, porque estávamos em serviço. E estava calor, bebes-te muita água, então? Sim, bastante, bastante. Houve uns dias que estava um bocadinho junheiro, mas... Junheiro, isso é uma palavra bonita. Mas depois de lá apareceu junho, a preceito, nos últimos dias. Muito bem, três, quatro dias? Foram três dias no total, depois há um quarto dia no domingo, mas os dias de concerto são 27, 28 e 29. Uma semana depois, se estivéssemos entre amigos, estás num jantar... Epá, eu sei que estiveste no MED, como é que foi? O que é que tu dirias? Olha, ainda ontem disse isso, ainda ontem, numa circunstância de jantar, disse isso mesmo a alguns amigos meus. Surpreendeu-me muito, porque foi a primeira vez que fui ao MED, não, foi a primeira vez que fui a Loulé. E Loulé, visitando normalmente a cidade, tu já ficas com uma ideia de que fazem questão de abrir a cidade aos visitantes, no sentido de qualquer latuaria ou qualquer loja de marroquinaria, esse artesanato típico, herança da cultura islâmica, está aberto ao público para tu entrares, visitares, aprenderes a fazer, etc. Nota-se que é uma cidade que está muito de braço dado com a sua herança, muito orgulho na sua herança, e em particular no facto daquilo parecer uma medina, mesmo quando não está enfeitada como está na altura do MED. Ora, na altura do MED é como se eles chegassem lá e colocassem aquele tempero que puxa os sabores para cima. Estás a perceber? É uma festa. É uma festa. A matéria-prima já é excelente. E depois, em cima disso, a cidade fica totalmente fechada ao tráfego, essa zona da... O MED ocupa o casco antigo da cidade, se quiseres, não é? Completamente. Ocupa o centro histórico todo. Portanto, desde a zona da Câmara Municipal e do mercado municipal dessa praça, onde fica também o Café Calcinha, tudo isso já é do âmbito do MED. Portanto, as pessoas entram e a partir daí circulam à vontade, o mercado fica aberto à noite, o Café Calcinha também ganha uma animação nocturna. Sabes que eu, quando cá tive uma semana ou duas antes do festival, o diretor, o Carlos Carmo, eu fiquei surpreendido que ele falou-me em 12 palcos. E ele disse, é claro que há 5 ou 6 principais, depois há ali um cantinho de uma esquina onde de repente acontece uma coisa e nós chamamos palco. Mesmo assim, é muita coisa a acontecer. É que eu acho que não são só 12. Na verdade são mais. São mais porque a música acontece no meio da rua a certa altura. Eles têm, olha, por exemplo, uma das reportagens que acabei por fazer foi num dia em que eu estava a ver o concerto da Cássia Maior, à espera de entrar em direto. Já vamos ouvir. Pois, até porque depois já faz essa ligação temática. Nós vimos de um país convidado e já vamos para o outro. Mas estava lá e a certa altura passa um rancho folclórico de Corridinho, do Algarve, e eu começo a seguir esse rancho e eles, no fundo, iam parando em vários locais, fazendo um bocado de dança, fazendo um bocado de Corridinho Algarve e depois mais um bocadinho à frente voltavam a fazer. Curiosamente, num evento tão rodeado de música de todo o mundo, também passavam de vez em quando jambés marroquinos a agitar a população. Havia uma fanfarra também a circular pelo meio das ruas. Isso é maravilhoso. Mas eu achei piada foi ao Corridinho ter também potência e tração para pôr toda a gente a bater palmas também. O Corridinho é o Corridinho. O Corridinho é o Corridinho. Não se moringa com o Corridinho. O Corridinho tem muito salero. Sim, sim. É porque a certa altura eles paravam. E tem muito ritmo. Sim, sim, sim. E as senhoras que cantam aquilo parecem que estão a fazer spoken word ou rap. Portanto, não é parece. Não é, mas dá uns toques. Exato. E, portanto, é giro ver esse impacto também nas pessoas. O Espírito de Festa é total. E é, de facto, o Loulé um local que tem boa raiz para isto. As pessoas são, de facto, muito orgulhosas. Os loulotanos têm uma ligação muito forte com o festival. Várias pessoas com quem eu falava eram de Loulé e iam repetidamente lá. Ou então eram Algarvios e iam repetidamente lá. É, de facto, uma forma muito interessante de pegar na herança islâmica e misturá-la com a cultura de todo o mundo. Aquilo é muita coisa. É mesmo de todo o mundo. Este ano acho que se estreou, por exemplo, a Estónia. Sim, sim. Havia 70 e tal países apresentados. Exatamente. Foi uma loucura de culturas misturadas. Sim, sim. Antes de falarmos de que para o ano vai haver outro país convidado, este ano foi Marrocos, para o ano vai ser Cabo Verde, sabores, porque aquilo declina-se não só em música, mas também em artesanato, em palestras, em animação de rua, mas também em comida. Sim. Naturalmente havia uma presença fortíssima de Marrocos. Havia um souk preparado. O convento do Espírito Santo foi transformado num souk, portanto, com todos os sabores, as tagines, todos esses sabores, com os cus também. Um cheiro muito forte das especiarias no ar, particularmente numa banca que me recordo que era dos chás do Mustafa Ibn Amar. O chá do Mustafa. Ah, não te esquecesse. Não me esqueci. E o odor das especiarias era muito forte e sentia-se mesmo. E depois, lá está, havia boa gastronomia algarvia também, para provar um pouco de todo o mundo representado. E, sem dúvida nenhuma, o que fica mais na cabeça é a facilidade com que tu saltas de concerto em concerto, de música na rua. Ao sabor da tua vontade. Completamente. Exatamente. Olha, vamos ouvir, antes das notícias, o Zacássia Maior, de Cabo Verde, aqui com Alt Martim, do último e primeiro álbum, porque eles são recentíssimos. Para o ano, Cabo Verde vai ser país convidado. Muita cachupa. Portanto, eu acho que vou lá estar batido, porque a cachupa é comigo. Exatamente. Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, Aurélio. Daqui a pouco, e depois das notícias, aqui no Destacável, vamos evocar Fausto.